Saudações Geeks e Nerds, eu sou o Ricardo Guiming, esse aqui é o Ortiz, nosso ursinho Banda, e vai começar mais um Papo de Nerd, levando pra você o melhor do conteúdo Geek e Nerd da internet, e que sauda a Galáxia também. Fala aí, Ortiz. É, a gente tá pensando aqui nas coisas, a gente tava falando aqui nas coisas que a gente vai falar, e o Papo de Nerd hoje tá sério, hein? Pois é, né? Tá muito sério. Mentira, tá nada, tá engraçado pra caramba, como sempre a gente é. Né? Ah, eu tava pensando aqui, a gente tava conversando agora há pouco sobre alguns filmes, né? Primeiro filme que a gente vai comentar hoje... Vamos ter que falar mesmo? Vamos. Vamos ter, sério? Quer mesmo? Tá afim disso? De jeito. Vamos lá, gente, olha, culpa é de vocês, hein? Esquadrão Suicida. É, se suicidou aí, pai. Que falar de Esquadrão Suicida, hein, gente? Puta que me pariu. Cara, olha, na boa, cara. Pra sinopse do filme, vamos combinar aqui que não ficou muito legal não, né? Você fazer um esquadrão pra proteger os cidadãos dos Estados Unidos contra um super-homem malvado ou uma outra criatura do mal usando bandido não é uma boa ideia, né? É, o conceito aí já foi cagado, desculpa a palavra, mas é... É, não é uma legal, né? Ora, tem um bandido mais fodido que você. Você pode se aliar com o bandido. Ah, vamos usar essa galera aí, vai? É, só pra eles aí. É, só pra eles. Ah, mas se não der certo, a gente põe uma bomba na cabeça e estoura. Ah, mas se outro cara desarmar a bomba, pois é, né? A gente tinha pensado nisso. É, bem depois que soltou, né? É, né? E aí? Porra. Agora a gente vai falar um pouco do Esquadrão, né? Da belíssima escone do Esquadrão. Primeiro. Tem o... Pistoleiro. Will Smith sendo Will Smith, só que um pouco mais velho. Ele tava bem, tava legal, tava muito bem. Encarou bem o personagem, foi legal, foi natural, foi... Aquele jeito Will Smith, Brad, pode ser, mas foi legal. É um destaque especial que vai pra duas pessoas. Pra ela, Margot Robbie. Ah, ficou... É como eu falei. A Arlequina. A Arlequina ficou sensacional. Ela ficou sensacional. Muito boa, viu, gente? O outro destaque feminino vai pra Viola Davis, que fez a nossa amantíssima. Amanda? Eu acho que, assim... Cortando um pouco. Eu acho que a seleção dos personagens, dos atores, ficaram muito sensacional. Ficou muito legal. Só o que a gente vai falar agora é justamente o que... O que não ficou bom, né? O que não ficou bom. O que não ficou bom foi o começo de foco, quer dizer... O começo meio de foco. É. O que não ficou bom foi o roteiro. É, o roteiro ficou ruim, conseguindo piorar mais ainda. Na verdade, eu vou falar pra você que o roteiro era até bom. Só que... Não sei se vocês sabem. Se não souberem, vocês já vão saber agora. É... No final da edição do filme, quando o filme já tava pronto, já tava editado, A empresa, que é dona dos direitos autorais, ADC, né? Olhou e falou assim, olha... Isso aqui não vende pra criança. Corta aqui. Ah, não. Isso aqui também. Corta aqui. Ah, palavrão. Corta aqui. Ah, corta ali. Quando você olha um filme de duas horas e meia e cortam um terço ou um pouco mais, você tem uma hora de filme, ou seja, foi uma hora e meia de corte. E assim, a gente percebe bem porque algumas cenas, elas são... Você vê o corte violento. Tem uma cena que a Arguequina, ela tá olhando pra uma bolsa e ela tá olhando numa hidraçaria, numa loja e ela fica simpática lá com a bolsa. Ela começa a namorar a bolsa, ela vai lá e puf, arrebenta a hidraça e ela coloca a bolsa. Aí todo mundo olha e fala assim, ah, o que que é? A gente é malvado. No trailer, se você for ver, ela tá namorando, ela tá rebolando, ela faz um gesto assim... Sensual. Sensual. Bom pra caramba. A molecada vai a mil. Eu acho que aí a DC falou, olha gente, na boa, eu acho que isso aí é desnecessário. Não era desnecessário porque cortou onde não podia cortar. Esse foi um dos defeitos do filme, né? Foi uma concessão de uma série de cortes que você... Talvez seja imperceptível pra quem não tinha olhado os detalhes nos trailers, né? Mas se você perceber bem, no filme você sente o corte. É, inclusive você descobre o corte, por exemplo, no caso da Arlequina, você descobre porque ela tá com uma roupa apertada no começo da cena e no outro, na outra parte que é o corte, você já vê que o short dela, por exemplo, já não é mais o mesmo. O outro corte que a gente percebeu bem foi na cena do bar. Que eles tão lá bebendo. Aí tinha uma piada que era pro diabo que ela fala, você ia beber o quê? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí chega pro diabo e aí você, cara do fogo, você ia beber água? Ah, vou responder. Isso aí cortou no filme. Não sei por quê. E é tão óbvio, é tão visível o corte que você consegue pegar. Você fala, mas isso aqui não faz parte disso, tá, Ju? Não faz sentido. É, não faz muito sentido. É por causa dos cortes. Então, assim, não tô falando mal da DC, não tô falando mal da Warner, que produziram, que levaram essa produção à tona aí. Mas o problema é que, se você quer uma coisa que, por exemplo, são vilões, não são heróis. Então, esse tipo de personagem é um personagem que tem que fazer igual o Deadpool. Top, foda-se. Tem que deixar ele fazer. Ah, mas não vai vender pra criança. Foda-se. Até o boneco foi o mais vendido aí pra criança na época das vendas dos personagens do filme. Pois é. Foi o boneco mais vendido, filho. Não tem uma criança que não tinha o Deadpool. Aí o pessoal pensa, ah, eu não posso colocar muita violência pra criança porque ele vai ficar implantado na cabecinha dela e vai virar um pequeno imaginão. Não vai, gente. Não é assim. Isso aí é muito de criação. Cara, violência, essas coisas é muito de criação. E a criança, ela consegue perceber onde é filme e onde é realidade. Aí aconteceu isso pra gente. A gente via filme de Stallone, do Rambo, do Chuck Norris, do... Do veinho, do James Bronson, do Clint Eastwood. Clint Eastwood dá uma marca de 45. Ah, uma arma desse tamanho aí. E, meu, nem por isso eu viria louco. A gente é louco, mas nem tanto, né? Nem tanto. Então, assim, o que eu esperava mais, o que eu espero que a Warner pense muito bem nisso daqui pro futuro, é a relação das coisas. Por exemplo, esse é um filme de herói, tem que ser voltado pro herói. Esse é um filme de vilão, cara, você tem que deixar o vilão fazer o que ele faz melhor. Tem que ser vilão. Né, ele tem que ser vilão, ele tão que foda-se, ele zoa mesmo, ele dá risada, ele aloca os cara. Então, tipo, não é que nem o personagem, o personagem, ah, vou salvar ela. Ai, que eu tenho que voar. Ai, que eu tenho que fazer isso. Né, então, não é, ele não tem essa preocupação, esse feeling de salvar bem. Ele vai lá e fala, ah, se der certo, a gente vai. Se não der, a gente vai. Só vamos, pelo menos a gente fez. Uma coisa que me deixou perturbado nesse filme foi o vilão. Ela monta o esquadrão suicida, ok. Ela tem uma bruxa chamada mística. Magia. Magia do caralho, fazem assim, cacete, a quatro, é lindo, né? E ela fala, ah, vou controlar essa mulher aqui, socando, mas tacando o coração dela. Que tá fora do peito. Beleza, né? É. Só que a mulher fica revoltada, vai procurar um irmão. E faz um exército de pedra, não sei da onde, não sei como. E tem a porra do raio azul. Essa porra é pior, velho. Pô, raio azul, cara, vai se fuder, né? Pô, ID, PD, SD, toma no cu, né? Raio azul, vai tomar no seu cu. Eu achei assim que, além das tentativas de lançar as coisas, eu achei que o que faltou mais foi criatividade na tentativa de criar alguma coisa que pudesse, né? Uma arma mortal, alguém mágico, sei lá. Ou, sei lá, vamos invadir, vamos copiar a nossa placa, ah, vamos, foda-se. É, velho. Não é a mesma empresa. Ah, velho. Aí o que aconteceu foi que o que aconteceu foi o que aconteceu, que tem acontecido com Star Wars no último ano, né? É o mesmo cria-construtor de arma, né? Que só sabe fazer bola. Bola. É, um círculo. Círculo com... O círculo e um buraco dentro. Com canhão no meio. É, é só isso que o cara sabe fazer, então... Mas eu acho, você falando no Star Wars, no Desperdito da Força, eu acho que o planejou que ele foi um viado. Nada contra o... O homossexualismo, viu, gente? A galera, acompanhe vocês, faça o que quiser. A gente não é preconceituoso, não. Mas eu acho que o cara aí escorregava no Kiwi, né? Porque, ó, ele fez um planeta... Acompanha comigo. Planeta, redondo. Aí põe um canhão. Redondo, canhão. É o que você tá pensando? É o que você tá pensando. Pois é. Né? E... E o que nós estamos esperando, assim, por exemplo, do Esquadrão Suicida, é que... Talvez a Warner não queira fazer uma sequência, mas já tem roteiro pra uma sequência do filme. Tomara que seja em sério. Já tem um roteiro. Inclusive, teoricamente, aí estão falando que... Nesse roteiro novo, eles não vão fazer o corte e tudo mais. Talvez a produção seja menos infantil, né? É... Então, assim, esperamos que eles façam uma coisa bem melhor. Que talvez, talvez, a gente vá ver agora em novembro ou dezembro, que é o lançamento do Rogue One. Dezembro. Dezembro. Em dezembro a gente talvez vá ver isso no Rogue One. Rogue One não tá vendendo imagem nos trailer. Não tem nada. Não tem, assim... Ah, vamos... Nossa, vai ser um super sucesso que nem fizeram com o 7, né? O desperdício da força. É... Mas a gente tá esperando uma coisa melhor. Como a gente esperou o Esquadrão Suicida, que infelizmente... Nossa, o Esquadrão Suicida, a gente falou... Quem lê, quem lê quadrinho... Olha, se botou. Não precisa nem quem lê quadrinho. Quem viu Assalto à Arca e viu o primeiro trailer do Esquadrão Suicida, O Esquadrão Suicida falou... Esse filme vai ser foda. Agora eu vou falar pra vocês que... Independente de qualquer coisa relacionada a DC e a Warner, eles são muito especialistas em animação. A animação deles é sensacional. Eu tive jogando naquele Injustice Among Us. Pra quem não sabe, é aquele que o super-homem tem uma crise lá, morre a Lois Lane e ele pra se vingar, assim, pra ter um sentimento de que ele tava culpado, ele acaba... Ele acaba dominando o planeta, né? Então ele vira o deus do planeta. E todo mundo tem que obedecer a ele. E o que acontece é que os personagens da Liga da Justiça que iam morrendo, que ele ia matando os caras, foram se juntando lá, o Cyborg, o Batman e algumas outras pessoas se juntam e voltam pro passado, antes da época da Lois morrer. E eu tô contando isso pra vocês agora, porque eu achei sensacional o desenho. Não, isso é muito louco. Foi sensacional o desenho. Enquanto você joga, você salva uma parte, ele passa o desenho. Ele vai contando a história. E ele vai contando o personagem pro personagem. Mulher Maravilha, Aquaman, e assim vai. E era justamente isso que eles iam ter feito no Esquadrão Suicida, que tá faltando. Tá faltando, tá devendo isso. Não é salvar o mundo. É você fazer uma equipe que se infiltra, que é uma equipe de invasão. E eu falo mais, cara. Tipo, o personagem tá tudo certo, cara. Não tem erro. Os personagens foram muito bem selecionados. O único que eu fiquei puto da vida foi o Amarra. É. Porra. Qual foi a participação do Amarra no filme? Né. Entrar e perder a cabeça. É. No Assalto à Arca, você tem o BG... O KG Besta. O KG Besta, ele mais fala do que o Amarra. Não, é igual aquele personagem do Ryan Reynolds nos X-Men lá, que o X-Men Origins Wolverine, que foi uma merda. Mas... Mas o segundo foi pior. A gente tá aqui pra falar mal. É, então... A gente tá aqui pra falar bem e pra falar mal. Se é bem, a gente fala bem. Se é mal, a gente fala mal mesmo. Exagera pra... Então, esse personagem do Ryan Reynolds lá que só falava, 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 falava. Tanto que no finalzinho do filme, vocês fizeram ele, né? Fizeram a mescla dele com todos os outros ali e... 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 E costuraram a boca dele. Costuraram a boca dele. Mas essa participação do Ryan Reynolds, já tava dando... Se você juntar o que ele fez ali no Deadpool, ele já tava como Deadpool ali no Soldado. Praticamente. E ele tava voltando. Ele explica aquela historinha, aquele período que ele passa no começo do filme do Deadpool. Ou seja, o Ryan Reynolds e os redatores conseguiram pescar aquilo pra explicar lá no Deadpool, quando ele tá falando no... No bar. É, então... Ficou legal. Ficou bacana. Não tô falando mal do Ryan Reynolds. Eu tô falando assim, que... Alguns personagens... Alguns personagens, por exemplo, no caso dele, que falava pra caramba e não dava muito certo. E outros personagens que depois... Por exemplo, o Deadpool, que ele fala pra caramba, mas ele toca o dance, mano. É foda-se. É foda-se. E é lindo, mano. Ele foi sensacional. O Deadpool, só pra lembrar você, que lá no nosso canal, quando a gente tá na BGS, tem o Deadpool dançando, fazendo Guitar Prayer, Guitar Hero, Guitar Air Prayer, com uma caixa do... Playstation 4. É do Playstation 4. Do Xbox. Não, é do Xbox mesmo. Do Xbox. E ele toca o... Vou colocar aí pra vocês assistirem um pedaço, mas... É, dá uma clicada aí, procura aí na nossa lista aí de vídeo, você vai ver muito louco. Sensacional. Ele... Aquele cara é... Não, o pessoal que faz cosplay de povo tá de parabéns. Ah, mesmo? Porque os caras tão com força. Mas eu acho que relacionado aos critérios que a gente pelo menos tem aí, baseado no que a gente sabe do Esquadrão Suicida, que são os quadrinhos e tudo mais. Eu acho que era isso. Pelo menos o que eu queria falar. Um personagem que eu gostei do Esquadrão Suicida foi o Capitão Boomerang. Capitão Boomerang. Eu acho que faltou dar uma... Mais atenção, dar mais espaço pra ele. É, mas eu... Muito bom, cara. Mas eu acho que foi no momento do corte que cortou uns pedaços que estavam relacionados justamente a ele. Foi o Capitão Boomerang. Então, assim, se perdeu muito. Alguns personagens perderam muito da sua identidade. Da sua identidade. É, mas é uma coisa que tem que ser corrigida. Eu acho que a Warner e a DC tem que correr. Tem que correr atrás. São empresas excelentes. Eu não... A gente não pode negar que são sensacionais. É uma junção que deu certo. A gente vê isso nas séries de TV. Inclusive, falando um pouco de série, né? A gente tá aqui pra falar um monte de coisa, mas... Falando um pouco de série, a DC tá com tudo no flash. No flash. No céu, agora... A gente fez o lançamento aí de algumas imagens do flash. Foi postado aí no nosso Facebook. E no site. Que já tá postado. Então, a terceira temporada. Gente, eu vi as primeiras imagens da terceira temporada. E eles tão arregaçando, mano. Só pra cumprimentar um pouco mais, tem Gotham. Gotham? E sabe quem vai botar em Gotham? Quem? Jerome. Ah, não. Sabe quem é Jerome? Você não sabe quem é o Jerome? É o Coringa. Engraçado, né? Tem alguns personagens que as pessoas não desconhecem, né? O Coringa, por exemplo. Ah, eles têm vários nomes nos filmes, né? Por exemplo, no primeiro Batman de 87. É o Joker. É, tem outro nome. Isso, Jack Niper. Então, assim, não é exatamente o personagem que aparece. É que ele tem várias versões, né? Isso, então... Sabe qual é o Olhinho do Coringa? Diga aí. É rapidinho. Tinha um filme muito antigo, na época, o Bob Kim, que a gente chamava O Homem que Ri. Que era um filme de terror. Que era um cara que só sorria. Aí o Bob Kim viu aquele filme e falou assim... Tá aí uma ideia pro meu personagem? Eu vou fazer O Palhaço do Crime. Foi justamente nesse filme O Homem que Ri. E deu certo. E deu certo até hoje. Mais de 80 anos. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Não faz um filme do Batman explicando a porra da origem do Batman. Eu não aguento mais. Cara, tá ficando chato, mano. A gente sabe que a porra do Bruce Mane é o Batman. É. A terapia não deu certo com o moleque, porra. Vou fazer o quê? Tipo, é... Mano, chega de contar. O cara foi... Saiu do cinema, do teatro, da casa do caramba, a quatro e... O pai e a mãe morreu. Cara, já tô cheio de ouvir essa história, mano. Deixa os caras mortos lá. É, bola pra frente. É, mano. Ele é Batman, caramba. Foda-se. Aí, assim... É ficar martelando na mesma história, mano. O pessoal novo já sabe, mano. Eles vão na internet e eles pesquisam. Não precisa ficar contando a história dele. É isso. Tem a trilogia do... Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Ah, é, velho. Ah, vou falar. Já não tinha necessidade nem dos Cavaleiros das Trevas contar as histórias do cara. Não, a gente já sabe, já. É, tem 500 mil quadrinhos, mano. Os quadrinhos deles estão a 50 centavos, se você for no sebo, mano. Isso é bom, pô. O que é isso? Ah, é. Esses quadrinhos antigos lá, tinha lascado. Aí, assim... Eu acho, assim, que você tem que tocar a bola pra frente na história. Você não tem que esquecer a raiz, mas... Você tem que tocar pra frente. E é o que tava faltando, por exemplo, Star Wars. Ah. Que fizeram agora. Ah, não. Vamos fazer desse jeito aí. Ah, pra vender pra criança, sensacional, mas... Ou vamos fazer um reboot, começar do zero, usando o universo paralelo. Ou vamos fazer essa média que a gente fez. Tem gente ainda que fala, ah, Star Wars tá melhor com o DJ Águas do que o DJ Lucas. Vai te fuder. Tá, tá melhor pra você. Então vá pra... Ah, vá. Continue vendo aí o Bob Esponja. Boa, boa. Continue vendo a Peppa Pig. É, sensacional. Continua vendo aí as novelas da SBT. E seja feliz, tá? Não é mexer o saco, não. É, então é isso aí, gente. O que a gente tem que falar de esquadrão suicida, tudo isso. Falta mais coisa? Falta mais coisa. Se você quiser falar alguma coisa, deixa seu comentário, deixa seu like. E a gente volta numa próxima. Beleza, gente? Beleza, gente? Até mais. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.